Salve, salve, galera do Fatano do meu Brasil, tudo bem? E aí, galerinha? Então, ó, tamo junto hoje pra mais um bloquinho do sistema endócrino, tá? Então, mais uma vez, a gente vai falar sobre o assunto importante e fundamental do sistema endócrino, beleza? A gente já passou aí por dois blocos anteriores, onde a gente falou basicamente só de hormônio, tecido glandular, mecanismo de ação hormonal. Hoje a gente vai falar sobre as glândulas propriamente ditas, tá? E a gente vai falar de algumas glândulas que são fundamentais e que são mais abordadas dentro das bancas de concurso público, tá bom? E falar não só da parte anatômica do sistema endócrino, né? Falando especificamente das glândulas, mas também dos tipos de hormônios produzidos por essas glândulas e as suas ações fisiológicas no nosso organismo. Então, vem comigo. Mais uma vez, a gente vai falar muita coisa bacana, mais um bloco aqui que foi pensado com muito carinho pra vocês, beleza? Então, vamos, vem comigo, vamos pro slide aqui. Então, tá aí, ó. Vamos falar hoje primeiro da anatomia do sistema endócrino. Então, como a gente já viu, galera, o sistema endócrino, a estrutura principal do sistema endócrino são as glândulas. E aí, já falamos nisso também, né? A gente tem glândulas propriamente ditas, que são aquelas que só têm a função de secreção hormonal. E temos outras estruturas glandulares que não têm apenas essa função de produzir hormônios. Produzem também, mas têm outras funções. Então, aqui a gente tá vendo uma gama de estruturas glandulares que fazem parte do sistema endócrino, né? Desde as glândulas centrais lá no sistema nervoso central e as glândulas periféricas e outras estruturas. Bom, função do sistema endócrino, galera, pra que serve o sistema endócrino de modo geral? É um sistema homeostático que atua junto com o sistema nervoso, né? Então, ó, a gente tem ali cada um com o seu mecanismo de ação. O sistema nervoso utilizando como células os neurônios pra interagir com as outras células do corpo. Pra levar informações com as outras células do corpo no intuito de manter ali ou adaptar o funcionamento dessas outras células frente aos estímulos que acontecem ao meio externo. No caso das glândulas endócrino, o sistema endócrino usa glândulas e células isoladas das estruturas ou tecidos que são secretoras de hormônio, né? E através dessa secreção hormonal, esses hormônios, eles serem lançados no sangue, no sangue eles vão ter um mecanismo de ação que tudo se inicia, como vimos no bloco passado, na interação entre o hormônio e o receptor celular, desencadeando uma série de alterações metabólicas dentro da célula que vão desde produções de proteínas e outros efeitos fisiológicos. Tudo isso também no intuito de adaptar o funcionamento daquela célula frente a estímulos internos ou externos, regulando fisiologicamente nosso corpo, fazendo com que essas células atinjam este equilíbrio dinâmico, né? Equilíbrio dinâmico frente a vários estímulos que nós recebemos diariamente. Bom, então nós temos glândulas endócrinas que estão lá presentes no sistema nervoso central, que são chamadas de glândulas centrais, e nós temos glândulas periféricas. Vamos iniciar falando das glândulas presentes no sistema nervoso central e na mais importante delas. Vou me ater a maior parte da aula a falar dela. A glândula mestre do sistema endócrino, chamada de glândula hipófise. Tem uma importância fundamental para o funcionamento de todos os outros sistemas, de todas as outras glândulas do corpo, tá? Beleza. Então, primeiro macete. As bancas podem utilizar uma dessas duas denominações, ou hipófise, mas também tem questões trazendo como glândula pituitária. É a mesma, galera. A mesma. Pituitária ou hipófise é a mesma glândula, beleza? Está localizada na base do encéfalo, e isso é que é importante a gente saber. Ou lembrar, né? Tem uma relação anatômica e fisiológica íntima com o hipotálamo, que é uma estrutura do sistema nervoso central. Que, dentre outras funções, o hipotálamo atua regulando o funcionamento dos órgãos e sistemas, junto com a glândula hipófise. Então, como eu falei aos blocos atrás, são namorados. Estão, inclusive, ali de mão dada os dois. A gente vai ver que existe uma região chamada de infundíbulo, que liga anatomicamente um ao outro. Fora isso, a gente tem um sistema de vasos especiais, chamado de vasos portohipofisários, que são interligando ali, são capilares, que vão interligar essas duas estruturas, porque o hipotálamo também é uma estrutura produtora de hormônios. Beleza? Hormônios que podem ser liberadores ou hormônios inibidores da hipófise. Bom, essa hipófise vai ser dividida em duas regiões. O lobos. O lobos. Uma região ao lobo anterior, chamado de adenoipófise, e uma região ao lobo posterior, chamado de neuroipófise. Nessa foto, mais ou menos nessa parte inferior aqui, acima, a gente encontra aqui o hipotálamo, e logo abaixo do hipotálamo, parte inferior a ele, a glândula pituitária. Está bem aqui, em amarelo, inclusive os dois. Hipófise, desculpe, hipotálamo, e logo abaixo a hipófise. Então, uma relação anatômica muito íntima, tá, galera? Muito íntima. Está aqui. Ampliado é isso que a gente vê. Aqui em cima a gente vê o corpo caloso, logo embaixo aqui, ó, hipotálamo e a hipófise. Num corte ampliado, está aqui, hipotálamo e hipófise. Falei, ó. Existe uma estrutura chamada de infundíbulo, está aqui ele, ó. Onde esse infundíbulo, ele interliga essas duas estruturas. E está aqui a hipófise com as suas, com seus dois lobos. Esse aqui mais amarronzado, é o lobo anterior, também chamado de adenoipófise. Adenoipófise. E o lobo posterior, chamado de neuroipófise. Lobo anterior, adenoipófise, é dividido em três regiões. par ou parte tuberális, par ou parte intermédia, e par ou par ou parte distales. Tá? Esse osso aqui, ele é o esfenóide, tá certo? Isso aqui é a fossa hipófisal, onde a hipófise fica alojada. Já a neuroipófise, ela é dividida ali só no infundíbulo, e na pars nervosa, onde tem muitas terminações nervosas, de neurônios vindo lá do hipotálamo, para a região da pars nervosa, da neuroipófise. Vem aqui para mim. O linho do gato logo. O que o pessoal gosta de abordar. Existe uma diferença funcional, não só anatômica desses lobos, adeno e neuroipófise. Existe também uma diferença fisiológica entre eles. Sendo bem simples, a explicação, a neuroipófise, desculpa, a adenoipófise, é o lobo produtor de hormônios. Então, todo hormônio que é produzido pela hipófise, essa produção, essa secreção, acontece em uma dessas três pars, tuberális, intermédia ou distales, da adenoipófise. Ou seja, em outras palavras, é a adenoipófise que é o lobo produtor ou secretor de hormônios. Tiago, e a neuroipófise? Não produz, não secreta hormônio. Porém, a neuroipófise, ela armazena, basicamente ali, dois hormônios produzidos pelo próprio hipotálamo, que através de seus neurônios, produz esses hormônios e ele deixa armazenado na neuroipófise para situações especiais. Então, em determinadas situações, aqui a gente ainda vai ver um pouquinho mais lá na frente o que acontece, o hipotálamo, ele permite ou ele aciona a neuroipófise e faz com que esses hormônios armazenados sejam liberados e produzindo algum efeito fisiológico em alguns tecidos do corpo. Beleza? Então, fica a dica aí. Produtor de hormônios é a adenoipófise. Neuroipófise não produz, apenas armazena hormônios hipotalâmicos. Maravilha! Então, vamos para a frente. Então, a gente tem aqui a interação entre a hipófise e as demais glândulas chamadas de periféricas. por isso que por isso que ela é chamada na realidade de glândula mestra, porque os hormônios secretados pela hipófise, galera, vai influenciar a secreção hormonal de todas as outras glândulas ou todas as outras estruturas glândulares do corpo. Então, ela vai produzir hormônios que são chamados hormônios tróficos, os hormônios produzidos pela hipófise são chamados de hormônios tróficos e esses hormônios tróficos vão ser destinados a alguma glândula periférica, regulando a liberação de hormônios ou estimula ou inibe aquela glândula para que ela produza mais ou menos hormônios específicos, certo? Bom, e ela produz, Tiago, produz, como a gente já falou, a região anterior da hipófise ela é produtora de hormônios, a adeno-hipófise produz, tá? Lógico, essa produção, gente, ela é estimulada pelo hipotálamo, tá? Pelo hipotálamo. O hipotálamo ele vai produzir duas classes de hormônios. Vem pra mim aqui de novo e vamos juntar tudo aquilo que a gente já viu agora, tá? A gente tem receptores periféricos, esses receptores periféricos sejam mecano-químio ou baro, receptores, através daquela alça sensitiva do biofeedback ou da retroalimentação, envia informações pro hipotálamo, certo? O hipotálamo ele já pode fazer adaptações abruptas ou rápidas através da estimulação neural daqueles tecidos, ok, mas quando há necessidade de uma adaptação mais a longo prazo daqueles tecidos, o hipotálamo ele já não consegue fazer sozinho, então ele tem que estimular a hipófise. Então a partir dessa informação que chega pro hipotálamo pela alça sensitiva da retroalimentação, esse hipotálamo ele pode produzir ou secretar duas classes de hormônios chamados hormônios liberadores ou inibidores e esses hormônios liberadores ou inibidores eles vão cair naquele sistema especial de vasos sanguinhos ou de capilares chamado sistema porto-hipofisário e vão se direcionar para a adeno-hipófise e a partir daí estimular ou inibir a adeno-hipófise de secretar hormônios específicos que vão cair na corrente sanguínea e vão chegar em determinados tecidos tendo uma determinada ação ou não aí vai depender se é para liberar ou se é para inibir a secreção de hormônios através da adeno-hipófise fora que o hipotálamo ele também produz hormônios que ele guarda na neuro-hipófise para ocasiões especiais que nós vamos ver um pouquinho mais lá na frente beleza então juntando tudo é isso que acontece então volta lá para o slide Tiago quais são os hormônios produzidos pela adeno-hipófise bom nós temos basicamente ali o hormônio do crescimento humano o HGH tá certo que ele promove ele tem uma ação com relação ao crescimento de quase todas as células e tecidos do organismo na realidade vem para mim aqui o HGH é um pouco diferente do que a gente pensa certo o HGH ele não tem ação direta nas células estimulando a hiperplasia hipertrofia daquelas células não na realidade o HGH a ação dele é em alguns tecidos do corpo basicamente no fígado e em tecido do músculo esquelético estimular a liberação de um outro hormônio chamado de IGFS IGFS esse IGFS sim ele vai ter uma ação de hiperplasia hipertrofia principalmente ali de tecido ósseo do próprio tecido muscular cartilaginoso e de outros tecidos do nosso corpo tá então ele não tem uma ação direta ao HGH o HGH serve para liberar em tecidos periféricos um outro hormônio chamado de IGFS beleza volta qual outro hormônio que a adenoepófise produz a corticotropina corticotropina é um hormônio destinado às glândulas supra-renais que basicamente a gente ainda vai falar de supra-renais lá nos outros blocos mas estimula a liberação principalmente do cortisol tá principalmente do cortisol com S cortisol outro hormônio é destinado a tireoide tá chamado de HST que é o hormônio ou TSH TSH porque HST está em inglês mas é chamado TSH o hormônio estimulante da tireoide tá na verdade HST está em português né que era para ser um E mas é TSH em inglês é TSH hormônio estimulante da tireoide então o próprio nome do hormônio já diz estimula a tireoide ou induz a tireoide a produzir os seus hormônios principalmente a tiroxina que é o T4 e a triiodotironina que é o T3 que são os hormônios metabólicos outro hormônio é o hormônio folículo estimulante e luteinizante que estimula diretamente ali tanto ou os ovários ou os testículos gerando ali ou levando a secreção de estrógeno progesterona e testosterona tá desempenhando papel importante na ovulação estimulação da secreção de hormônios sexuais masculinos e femininos e por fim a prolactina que tem ação nas mãos gerando seu desenvolvimento e estimulando a secreção do leite materno então estimulando a produção do leite materno não é a liberação do leite materno que o que vai liberar esse leite materno na realidade vai ser a sucção do bebê e um outro hormônio mas a prolactina ela estimula ali a produção desse leite tá bom mas fica ali apesar de produzir mas fica armazenado na realidade ela estimula as glândulas mamárias a prolactina ela vai estimular ali o engorgetamento e o aumento da secreção das glândulas mamárias o tecido glandular mamário vai aumentar em termos de hiperplasia e hipertrofia então tá aqui e o mais legal é isso aqui também que cada região dessa da anelopófise ela libera alguns hormônios por exemplo ó parstuberalis ela é composta ali de células chamadas de cromófilas e basófilas e na parstuberalis eu tenho a secreção dos hormônios gonadotróficos das gônadas que é a folícula estimulante luteinizante da parstuberalis a gente tem os hormônios melanotróficos destinados ali a pele principalmente tá como o MST que é o hormônio que vai estimular a produção de melanina da parstabilis é a parte que mais produz hormônios então a gente tem ali a produção na parstabilis do adenocorticotrófico dos hormônios tireotróficos esse adenocorticotrófico é aquele mesmo hormônio que vai para as supra-renais tá chamado de ACTH vai para as supra-renais e também estimula a liberação dos gonadotróficos além do HGH que é os somatotróficos e da prolactina então todos esses saem da parra de estáis que é a parte que mais produz os mais secretos hormônios diferentes tá bom e a neuropófise galera, produz? não Tiago a neuropófise não produz ela armazena dois hormônios hipotalâmicos o HDA ou hormônio antidiurético também conhecido como vasopressina e a ocitocina vem para mim como eu falei são hormônios armazenados que são liberados em situações especiais então olha só hormônio antidiurético próprio em inglês já diz um dos efeitos dele é diminuir a diurese ou seja é um hormônio na realidade que ele tem um papel fundamental de diminuir a perda hídrica do corpo e nessa de diminuir a perda hídrica ele vai reter mais líquido e outras ações fazem com que a pressão também aumente por isso que ele também é chamado de vasopressina então basicamente é um hormônio liberado quando a gente tem queda da pressão arterial em determinadas situações como por exemplo aonde ele é mais liberado é quando eu tenho perda da pressão arterial por perda de volume hídrico então vômitos ou diarreias de forma frequente né vômitos e diarreias infecções intestinais enfim ou mesmo nas hemorragias certo vai ter uma intensa liberação do HDA porque ele vai atuar em três sítios diferentes ele atua fazendo vasoconstricção periférica ele atua nos rins aumentando a reabsorção hídrica e diminuindo a diurese e ele atua nas glândulas sudoríparas reduzindo a produção de suor ou seja ele vai tanto provocar vasoconstricção como retenção hídrica e isso vai levar a um aumento da pressão arterial beleza então volta pra lá então tá aqui liberado em caso de hipotição arterial atuando nos rins para aumentar a reabsorção de água para o organismo nos vasos promovendo vasoconstricção e nas glândulas sudoríparas reduzindo a produção do suor já a ocitocina galerinha é liberada principalmente durante o parto tá certo porque ela é uma importante estimuladora do músculo uterino do miométrio vai estimular a sua contração é liberada também a ocitocina no final do ciclo menstrual onde a gente vai ter a menstruação para justamente aumentar o poder de contração desse útero para expulsar aquela escamação do endométrio beleza e atua também nas células miohepteliais da mama aí sim esse hormônio é bastante liberado durante o processo de amamentação a prolactina estimula a produção do leite materno mas o que estimula essa liberação do leite das glândulas é a ocitocina então é a ocitocina que quanto mais o bebê mama mais é liberado e mais vai ser vai atuar para expulsar o leite da glândula nas glândulas mamárias então notem que são hormônios especiais eles não estão atuando o tempo todo são liberados em situações especiais beleza então cara falando bem legal aí da hipófise a gente tinha que falar a maior parte da aula da hipófise porque ela é a glândula fundamental ali ela rege o funcionamento de todas as outras tá e é regida pelo hipotálogo dentro das glândulas periféricas então a gente começa lá de cima para baixo né vamos falar um pouquinho da tireoide tá aqui a nossa colega tireoide ela tem esse nome na realidade né porque ela está fixada na laringe especificamente na cartilagem tireoide da laringe tá na região anterior do pescoço beleza e ela é composta por dois lobos unidos por uma ponte chamada de ístimo lá na tireoide a gente tem no seu tecido sendo formado por basicamente dois tipos de células tá dois grupos celulares foliculares e as células que são parafoliculares produzem hormônios diferentes beleza tá aqui ó a gente está vendo as células foliculares que vão justamente produzir né esse espaço interno que são chamados folículos tireoideanos e presas a parte externa das foliculares as células C ou parafoliculares tá e a gente tem uma cápsula de tecido conectivo que vai juntar todas essas células e basicamente a gente tem a produção de três hormônios três qualidades de hormônios tireoideanos T3 e T4 que é a tiroxina T3 e a triiodotironina que é o desculpa triiodotironina que é o T3 ó tri macete prefixo tri é o T3 e a tiroxina T4 que atua no metabolismo em geral aumentando a velocidade de reações químicas esses hormônios são estimulados direto pelo TSH que é o hormônio trófico ou seja o hormônio produzido pela hipófise chamado de hormônio estimulante da tireoide tá vem pra cá macete já caiu em prova pergunta de prova qual o principal substrato utilizado pelas células foliculares e parafoliculares para produzir o T3 e o T4 é o iodo galera o iodo só que um detalhe o nosso corpo não produz iodo a gente depende exclusivamente da alimentação né pra gente poder adquirir o iodo porém esse sal o sal de cozinha né o cloreto de sódio que nós compramos ele já é iodado então a gente já já tem ali um sal enriquecido de iodo na nossa alimentação e esse iodo é utilizado como substrato pra produção do T3 e do T4 beleza volta pra lá outra produção aqui outro hormônio produzido é a calcitonina cálcio vem de cálcio então é um hormônio que regula os níveis séricos de cálcio no sangue não é só ele o papel da calcitonina é diminuir os níveis séricos de cálcio ou seja a concentração de cálcio no sangue e ele vai estimular que esse cálcio ele saia do sangue e seja armazenado no tecido ósseo então quando eu tenho excessos excessos ou aumento da concentração de cálcio no sangue vai ser estimulada a tireoide a produzir a calcitonina essa calcitonina liberada lá no sangue e vai atuar pegando esse excesso de cálcio e jogando esse excesso de cálcio como depósito ósseo beleza por último mas não menos importante presa na parte posterior e lateral da tireoide nós temos quatro dois pares de glândulas bem pequenininhas ovais chamadas de paratireoides temos ali os pares superiores e pares inferiores então estão na parte posterior galera parte posterior e tem as células dela que são chamadas de células principais produzem só um hormônio chamado de PTH ou paratormônio e a ação ela geralmente é um hormônio é um hormônio desculpa um hormônio antagônico a calcitonina ou seja o papel dele é mobilizar o cálcio dos ossos e aumentar esse nível cérico de cálcio então é um hormônio antagônico fora isso ele também tem um papel de aumentar a excreção do fosfato fosfato isso é o que a gente chama de metabolismo de cálcio no organismo o que regula o metabolismo de cálcio ou as concentrações séricas de cálcio no organismo são esses dois hormônios calcitonina paratormônio calcitonina produzida pelas tireoides paratormônio ou PTH produzida pelas paratireoides toda vez que aumenta demais o nível cérico de cálcio no sangue ou porque você aumentou a ingesta de determinação a dieta e passou a comer mais alimentos com cálcio ou qualquer outro qualquer outro fator que leve ao aumento cérico de cálcio no seu sangue a estimulação vai ser da glândula tireoide ou seja a glândula tireoide vai ser estimulada a liberar a calcitonina que vai pegar esse excesso de cálcio que está no sangue e jogar para os ossos o máximo que puder o que não conseguir depositar nos ossos porque também com certeza ele vai ter uma certa quantidade que precisa para se armazenar vai sair na urina beleza e quando é o contrário Tiago se for o contrário se na verdade se ao invés de aumentar reduzir as concentrações séricas de cálcio no sangue aí claro para que se mantenha uma homeostase eu preciso elevar como é que eu vou elevar a níveis normais eu preciso tirar do estoque que principalmente estão nos ossos aí a estimulação vai ser da glândula para tireoide então vai ser estimulada para tireoide a produzir PTH esse PTH cai no sangue estimula o rim a liberar fosfato na urina e pega esse excesso de cálcio ali depositado no osso retira desmineraliza esses ossos e joga no sangue tá então essas duas glândulas com esses dois hormônios antagônicos eles vão literalmente ali regular a concentração sérica de cálcio no sangue então isso também pode ser pergunta de prova fiquem ligados então volta pra cá é isso mais um bloco finalizado espero que tenham gostado também é um bloco bem legal bem interessante e a gente se vê nos próximos blocos aí em busca dos sonhos de vocês grande abraço e até a próxima tchau 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 tchau